Na receita de hoje, vamos te ensinar a fazer essa deliciosa massa de panqueca sem leite. Pra aprender, fique com a gente até o final desse vídeo. Pra iniciar, no liquidificador vamos colocar um ovo, uma xícara e meia de trigo, a xícara que a gente está usando aqui é a de 240 ml. Vocês também podem estar substituindo o trigo por amido de milho ou aveia, fica opcional. Uma colher de sopa de manteiga, também podem estar substituindo por duas colheres de sopa de azeite ou óleo de coco, que for da sua preferência. Sal a gosto, mas a quantidade vai depender muito do seu recheio. E aqui vai o diferencial dessa nossa panqueca, uma xícara e meia de água. A nossa escrita Andresa Tavares já fez assim e super funciona. Agora vamos bater de 1 a 2 minutos. Desliguei aqui um pouco e agora vamos passar a espátula pra poder soltar o trigo que fica nessas laterais. Agora eu vou bater até que fique bem homogêneo. Terminei de bater e agora vamos fazer a massa. Aqui eu vou utilizar uma concha pra poder ter medidas iguais pra massa da panqueca, tá bom? Fazendo isso a gente não vai ter uma massa mais fina e outra mais grossa. Vamos utilizar aqui uma frigideira. Caso a sua não seja antiaderente, coloca aí um pinguinho de manteiga ou azeite. E a frigideira que a gente tá usando aqui tem 20 centímetros de diâmetro. Vamos colocar a massa. E a gente precisa rapidamente fazer esses movimentos assim pra poder espalhar bem a massa. Aqui eu tô utilizando fogo médio. E quando ela começar a assar por completo, a gente pode virar. Não é um processo demorado, tá bom? Quem gosta da massa mais clarinha, esse daqui já é o momento de virar. Eu prefiro ela um pouquinho dourada. Aqui ó, já tá toda bem soltinha. Utilizem uma espátula grande pra poder virar a massa e ela não quebrar. Dourou um lado, dourou o outro e a gente já pode reservar a massa. E aqui é o seguinte, a gente vai fazer esse mesmo processo até acabar todo o restante da massa. Terminei de fazer aqui todas as panquecas. Rendeu 12 unidades e elas estão super macias. Aqui ela ficou com 16 centímetros de diâmetro. Se vocês quiserem fazer em uma frigideira maior, fiquem à vontade. Só vai render menos, tá bom? Aqui elas estão bem macias e ficaram bem sequinhas. Agora é só você escolher o recheio da sua preferência e tá pronta. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que a gente vai te ajudar. Muito obrigada por ter ficado até aqui e até a próxima receita do Num Prato. Tchau.